A população de Guararema obviamente ficou assustada ao longo de todo o dia ontem depois do ataque a agências bancárias. Em áudio e vídeo, Tiago Muniz. A quinta-feira em Guararema foi marcada pelo clima de tensão nas ruas depois do ataque a dois bancos que terminou com 11 assaltantes mortos. A rua Rangel Júnior, no centro da cidade da região metropolitana de São Paulo, ficou fechada durante o dia todo. É nesse endereço que estão localizadas as duas agências que foram alvo dos bandidos. Uma delas é vizinha de parede com a delegacia do município. A aposentada Valdete da Silva mora na esquina ao lado e ouviu tudo. Escutei barulho de bomba, estourou. A hora que estourou o ouvido do Banco do Brasil ali. E eles passaram na frente? Na minha frente. Um tira pra cá, outro tira pra lá, a polícia e os bandidos. E foram atirando. Com aproximadamente 30 mil habitantes, Guararema é conhecida pelo seu potencial turístico e cultural e é descrita pelos próprios moradores como uma cidade bastante tranquila. Mas isso foi quebrado nesta quinta-feira. Todos viveram muita apreensão. O autônomo Ricardo Custódio conta que alguns pais não mandaram os filhos para a escola, com medo da operação que ainda estava acontecendo. Porque até 7 horas da manhã ainda estava bem agitada a cidade. Porque 7 horas da manhã passou uma viatura em alta velocidade e tudo com sirene ligado e tudo. Uma loja de roupas localizada a um quarteirão da delegacia e da agência do Banco do Brasil mostra bem as marcas da ação ousada dos criminosos. Na frente do estabelecimento, onde nós deveríamos ter uma vidraça, não tem mais. Ela está quebrada. Na parte de cima, de onde deveria ter essa vidraça, uma marca dos tiros. E do lado de dentro, as marcas continuam sendo bastante perceptíveis. Entrando por aqui, a gente consegue observar que um dos disparos passou por várias peças de roupa. Uma mesma bala passou. Uma, duas, três, quatro peças de roupa. Outro disparo chegou ao local onde fica a caixa da loja. E aqui também, um pouco mais para baixo, outra marca de tiro. Agora, a proprietária da loja, Adriana Freitas Rosso, conta os prejuízos. A gente não calculou direito, mas estima-se entre 7 e 8 mil no total. Eu recebi uma ligação dizendo que minha loja tinha sido atingida. E a gente veio para cá e se deparou com o prejuízo todo. Vitrina quebrada, as roupas furadas e os móveis também. Agentes do esquadrão de boas da PM fizeram uma varredura ao longo da manhã para retirar explosivos que foram deixados dentro dos bancos. A polícia militar ficou mobilizada o dia todo, tanto no centro da cidade, como em áreas de mata, buscando os fugitivos.